A Dona do Pedaço, capítulo 80, terça-feira, 20 de agosto. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Amadeu informa a Maria que Regis está fora de perigo. Maria questiona Amadeu sobre a ausência de Jô. Por influência de Agno, Adriano contrata Leandro. Chiclete se revolta ao ouvir a falsa notícia insinuando um namoro entre Vivi e Lucas Lucco. Antero passa mal e Marlene socorre. Leandro pega, por engano, um documento guardado por Antero. Fabiana exige que Agno e Otávio lhe comprem uma empresa. Maria da Paz diz a Evelina que precisa ouvir a versão de Jô sobre o incidente com Regis. Théo revela tudo o que sabe sobre Jô para Maria da Paz. Amadeu consegue libertar Maria. Jô revela a verdade para Maria e expulsa a mãe e a avó de sua casa. Marlene acolhe Maria e Evelina. Vivi comenta com Fabiana sobre os mistérios de Chiclete. Jô assume a fábrica de Maria da Paz.